Em mobilização para a derrubada do veto ao encontro de contas, a CNM reuniu lideranças partidárias e deputados engajados com a causa municipalista no gabinete da primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados. Na reunião que antecede a sessão conjunta do congresso que ocorre nesta quarta, lideranças municipalistas procuraram explicar a importância da derrubada do veto, uma vez que o encontro de contas representa uma luta histórica dos municípios. Cientes de que não será uma votação fácil, os parlamentares se demonstraram sensíveis à causa e muitos já declararam apoio à derrubada do veto. Estou muito otimista e confiante, até porque foi feito um trabalho de base. Estamos conversando com as bancadas do Brasil todo, de todos os partidos políticos. Acabamos de sair da sala da vice-presidência, o Fabinho deixou a sala à disposição para a gente poder estar contatando os deputados, para conscientizá-los e informá-los da importância da derrubada do veto 30, que é justamente o encontro de contas das dívidas do INSS dos municípios com o governo federal. Então, a proposta é pagar o saldo devedor, reparcelado até 200 meses, que foi a promessa do presidente da república, e nós iremos trabalhar fortemente para a derrubada do veto, que vai salvar os municípios de uma dívida enorme, que vai ter que ser paga, e se for pago a menor, vai sobrar dinheiro para investir na saúde, na educação, na infraestrutura, na área social. É importantíssima essa matéria para o municipalismo brasileiro, e nós estamos na defesa. Nós vamos destacar no plenário, para que não seja aquele voto em lista, mas sim um voto nominal. Então, nós queremos que cada deputado ponha a sua digital nesta matéria, e que essa matéria seja aprovada, derrubada do veto. Porque aí sim, todos os municípios vão ter um comitê gestor que vai avaliar o saldo devedor com um membro do governo federal, um do município e um do Ministério Público.